Fala galera! Hoje é o terceiro dia, estamos na van, olha a van, bandeira do Acre, estamos saindo aqui do Brasil, do Acre, ó, tô beleza, tô no Acre ainda, gente. Então, a gente tá saindo aqui de Viena, o destino de hoje é até Cuiabá, vamos ver se conseguimos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente chega lá hoje à noite. Hoje é tardezinha pra noite, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, seguimos aqui e qualquer coisa eu apareço de novo. Valeu! Hoje o dia começou diferente, né? Que eu acordei cedo e não consegui mais dormir, porque é o costume de acordar às 5h30, né? Aí fiz o quê? Fui correr. É, né? Vida fitness acaba ficando, depois de 5 anos. E aqui é a divisa Rondônia-Mato Grosso. Tchau, Rondônia. Próxima cidade, Comodoro, daqui a 103 km. Cuiabá, nosso destino, 725. Bora lá, que dá tempo. Tchau, Rondônia. Tchau, Rondônia. Ignora a bagunça ali atrás, porque eu estou de mudança, né, gente? Então eu trouxe umas coisinhas, né? Sem contar o percurso também, né? Tem até o sanduíchezinho que o pai fez, ó, tá ali, ó. Enfim, a gente queria ir pela BR-364 por todo o percurso, mas ela dá uma volta por cima e também tem pedágio, então a gente vai pela 174, que é por baixo, até chegar em Cuiabá, né? Porque além de ser mais rápido, não tem pedágio. Então, esse é o nosso trajeto do dia. Tem vários campos desses, ó. Não sei se está no qual vai escutar, que tem essas fábricas aqui. Eu não sei se é de arroz, de milho, de sei lá, mas tem. É de soja, gente. Estou dizendo que é de soja? Essa paisagem é muito legal. Estamos ainda no meio da floresta amazônica, né? E é um patrimônio bastante do Brasil, né? Apesar de ter o Brasil. Não é só do Brasil. Tem a Amazônia. Esse é do Brasil. Tem a Amazônia que é de outros países também, né? Mas essa daqui é patrimônio do Brasil e a gente tem que conservar. E é bonito. Muito bonito, ó. Ó, tem algodão também, ó. Olha aí, ó. É engraçado, ó, que toda vez tem um... Quando tem algum galpão, alguma coisa, aí ele é cercado pela florestazinha. Apesar de ser artificial, né? Foi plantado. Mas aí tem em todo o campo. Mas quando tem algum galpão, aí ele é sempre cercado pela florestazinha. Aqui é a entrada para a continuação da BR-364. Porque entre o trecho de Vilhena até Comodoro, que é aqui a cidade onde a gente está chegando, a BR-364 se mistura com a BR-174. Ou seja, as duas BRs é a mesma. Aí daqui reto vai, continua na BR-174. Ó o quebra-mão. Uh! E... Ali continua na BR-364, que eu falei que dá uma volta maior, né? E tem pedágio. Consequentemente, fica mais lento chegar, né? Então por isso que a gente vai continuar aqui pela BR-174 mesmo. Ah, e a floresta a gente viu porque está mais nativa, porque tem uma reserva indígena. Por isso que tem mais reserva nativa desse lado de cá. Entendeu? Comodoro, um quilômetro, que é a cidadezinha aqui que a gente está chegando. Passando por Pontes e Lacerda. Próximo destino, Cárceres. Seguindo aqui pela BR-174. A gente parou aqui em Pontes e Lacerda para reabastecer o carro. Reabastecer a garrafa de água também, né? Para ir tomando. E comprar uma coca, né? Para almoçar os sanduíchezinhos. Aí é um postozinho até arrumadinho aqui, ó. Eu vi que a maioria desses postos de beira de rua é bem decoradozinho. Bem bonitinho, ó. Tem até uns peixezinhos. Não sei se dá de ver, mas... Bem bonitinho, ó. E a gente chegando em Cárceres. Tem o Rio Paraguai. É engraçado que... Eu acho que essa área é larga aqui, ó. Aí tem tipo umas pontezinhas. Para esse lado, vem para cá a água. Porque a pista é suspensa. Aí tem a ponte mesmo sobre o rio. O que é essa daqui? O Rio Paraguai. Deixa eu ver o vento. Caraca, o rio é enorme. E aqui é a entrada de Cárceres. Saída de Cárceres. Tem umas montanhaszinhas bem bonitinhas. E esse arco aqui. Gostei mais das montanhas. São pequenas, são. Mas é montanha. Pronto. Estamos chegando em Vázia Grande. Que é uma cidade coladinha com Cuiabá, no caso, né? Que nem São Paulo e Guarulhos. Aí... A gente está nessa... Rodovia 070. E bem ali na frente tem a... Saída da 364, né? Que... Eu falei Que dá uma volta lá por cima. Aí ela desemboca bem ali. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Aí ela dá bem aqui. Calma aí. Aí eu vou acelerar essa parte. Aqui é uma rotatória, né? Aí a BR-364 vem de lá. E ela continua pra cá. Só que como a gente vai entrar em Cuiabá. Aí a gente vai seguir pra lá. Ela vem de cá. Vai pra lá. Só que a gente vai entrar em Cuiabá. Então a gente vai pra lá. Entendeu? Aqui é a Arena Pantanal. Caramba! Muito bonito. Não dá de ver a grandeza dele. Pelo vídeo, eu acho. Mas é muito bonito. Esqueci de dizer que a gente chegou em Cuiabá. É porque a gente chegou. Aí foi atrás de hotel. Aí já se instalou. E parece que o WhatsApp e Instagram tá tudo fora do ar. É, o mundo se acabou e a gente nem sabia. Porque a gente tava na estrada. Mas tamo aqui. A gente vai ver se consegue comer alguma coisa. Dá uma passeada pela cidade rapidinho. Pra voltar, dormir e amanhã continuar. crédito, Julia. E aí Oantis. E aí É, o outro lado.